Torcedores organizados invadiram o treino do São Paulo. Alguns jogadores foram agredidos. O protesto em frente ao centro de treinamento do São Paulo na Barra Funda começou às 10 horas da manhã. Eram centenas de torcedores uniformizados e insatisfeitos com o desempenho da equipe em campo. O São Paulo venceu apenas um dos últimos oito jogos pelo Campeonato Brasileiro e ocupa hoje a 11ª posição. Às 11 horas, o momento mais crítico. Os torcedores quebraram a corrente do portão e invadiram o CT. A presença de policiais militares não inibiu a ação. Os torcedores chegaram até o campo de treino por este portão. Os funcionários do clube até tentaram impedir o acesso, mas não conseguiram. Os jogadores estavam bem ali e foram pegos de surpresa. Houve confusão. Segundo o São Paulo, três jogadores foram agredidos. O lateral esquerdo Carlinhos, o volante Wesley e o meia Michel Bastos. Bolas, uniformes e treino também foram furtados. O clube já procurou a polícia, prestou queixo e vai fornecer as imagens do sistema de segurança para ajudar a identificar os invasores. Nós estivemos perto de situações que poderiam ser trágicas.